Sim, temos mais futs. Do Ney não para, né? Final de fim 23, ela tá assim, vamos fazer os futs que já não tem mais criatividade pra outra coisa. E bom, temos aqui Lewandowski 99, quero. Temos Donnarumma 99, quero. Dibala 98, quero. Abdi Pelé 98, também quero. Grealish, quero testar muito esse Grealish 96. O Fred, tem um brasileiro aqui, e esse Córdoba que parece ser sensacional. Vamos à caça, vamos ver se a gente consegue algum deles hoje. Já deixa o like e se inscreva no canal. Capitães, sem futs. Beleza. Bom, não tem futs, mas temos uma Taus, que é muito bom jogador. Mais um meio campo central. Aqui foi nada, né? Vamos considerar nada? Porque 81 não é nada atualmente no FIFA 23. Estamos muito próximos do lançamento do EA FC 2024. Falando nisso, rapaziada, não se esqueça de me seguir no Instagram, né? Arroba Lucas S. Cordeiro, tem um link aqui na descrição do vídeo. Vai ali e me segue lá, porque eu vou fazer sorteio do EA FC quando o jogo lançar. Ataque foi descartado, né? Ô, tristeza. Mano, quem que eu escolho aqui, velho? Na moral, vou pegar o maior overall, mas a gente vai ter que tirar ele daqui. Bom, não me parece nada agradável esse draft. Pelo menos não de início, mas agora dá uma melhoradinha. Temos Campbell, esse Campbell é lendário. Já jogou muito aqui no canal. Eu vou botar o Eto, vai. Etozinho, né? 96 de over. À direita, será que vem alguma coisa boa? Messi, 94. O próprio Messi tem 99, tem 97, sei lá. Então, eu vou deixar o Messi de lado e vamos pegar o Lucas Moura, que tá jogando muito no São Paulo. Cara, será que não vai vir nenhuma futsal hoje, rapaziada? Vamos de Marquinhos aqui. O próprio Gomes, que apareceu ali, tem uma futsal que é muito boa. O outro zagueiro vai ser Gavardiol, Salibá. Vai ser o próprio Gavardiol. É esse time aqui, esse time. Olha como tá. Bem ruim, né, Doniê? Botei o Dinheiro. E na direita, vamos com quem? Molina? Uh, o primeiro futs chegou. Carvajal. Sempre tá aparecendo. E é um bom jogador, né? Na vida é real e essa cartinha dele é sensacional. E aí veio o Alisson, 98. Dois futs. Dois futs muito bons. Muito bons. É isso, Doniê. Queremos mais futs? Queremos mais cartinhas apelonas? É, pedir muito? O goleiro reserva foi legal. Vai ser o Chesney. Eu preciso de um lateral esquerdo. Vamos ver se a gente tem a sorte. Sem sorte. É, sem sorte. Apareceu aqui um lateral esquerdo, mas aí, né? É. Opa, agora apareceu um lateral esquerdo melhorzinho. É o nosso amigo Zinchenko. Então, o Zinchenko vira o titular do time. Precisamos também de um meio campo central e um atacante. O primeiro meio campo central que apareceu foi o Goretzka. Mas vou pegar o Bailly. Bora pra mais. Pra nada, na verdade, né? Eita, Doniê. E vai melhores. Levanta. O astral desse time. Deu o Piero. Isso aí. Mas, cara, nenhuma futs nova, né? Dá até uma tristeza. Mukhtar que tá em todos. E tem o Taremi aqui. Vamos pegar o Taremi, então, e tirar esse amigão aqui. Só queria mais uma futs, assim, tipo assim, mano. Tá ligado? Negócio nervoso. Não tá vindo. Temos o Hakimi, 94. Vai ser reserva do Carvajal. Opa, mais um lateral esquerdo. Mais dois laterais esquerdos aqui. O Ierro vai ser o titular agora. Nosso amigozinho Zinchenko vai pro banco. É reta final, hein? A gente precisa de um ponto à direita melhor também. Não foi o caso aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui. Vai, faltam duas cartas. O draft, por enquanto, vai ser descartado. Benzema, 97, o brabíssimo. Mas ele vai ser descartado. Não tem jeito. É. Vamos montar outro time. E vamos de tentativa número 2, né? Já que o primeiro time até que foi bom, mas, né? A gente quer coisa melhor. Já começando com o Ronaldão, 97. Já é um sonho. E aí, ó. A gente pode encaixar com o Bergkamp. Quem vai ser o outro jogador que vai fazer aqui um trio de ataque nervoso. Romarinho. Fala dele. Tudo bem que o Romarinho tem totes, né? Então vamos deixar o Romarinho de lado. Vou pegar o raspador. Três meio-campos centrais. Só queremos foots. Uns novos de preferência. Ai, ai. Henderson. Não peguei Pogba porque tem carta melhor. Modric também. Que doideira, hein? No céu. É que o segundo time aqui parece que não vai muito longe também não, hein? Com esse meio-campo, olha. Que isso, hein? Meio-campo horroroso. Mas calma que a defesa vai salvar a gente. Começando com o Colibali aqui. Um imponente Colibali. O outro zagueiro vai ser quem? Hum, que beleza, hein? Qual é, Donnie? Salve isso aqui, pelo amor. Opa, Caravajal de novo. Só falta vir o Alisson aqui, né? Aí é esquema da Donnie. Não, não veio o Alisson, mas veio o Samba. Temos aqui também esse goleiro chileno. E temos aqui o Cabreira. Vamos dar a chance para o Cabreira, que é jogador de linha. Mas essa carta dele é no gol. Hum, boa. Riquelme é o erro. Cara, Riquelme corre mais. Tem mais passe, mais finalização, mais condução, mais defesa e mais físico. Mas ele tem... É, dedicação alta na defesa. Fala dele. Bom, a gente precisa melhorar muito isso aqui, né? E só veio uma futsa até o momento. O goleiro de reserva é descartável que a gente já tem o Cabreira no gol. Vamos lá. VanDyke vai dar um up legal aqui, ó. No lugar do Shaw. Vaza, Shaw. Vamos lá, precisamos agora de meio-campo. Mas agora vai ser zagueiro de novo. Ou lateral, né? Então vamos com o James. Agora, três meio-campos aqui para salvar o time. Seidorf, excelente. Ele joga de meio-campo central também, se eu não me engano. Ali, ó. Precisamos de mais dois. É muita coisa para melhorar, mano. Esse é o problema. Rabiô. Mas não vai ser titular. Porque a gente vai conseguir coisa melhor. Olha o Gabriel Dizos. Da hora, hein? Da hora. Tots. Cadê as futs, mano? Donniei está esquecendo. E agora? Sissoko ou Maquelele? Deixa eu ver. O Maquelele faz meio-campo central. O Sissoko também. O Maquelele tem 85 de ritmo. O Sissoko tem 90. Tem mais finalização. Mais passe. Mais condução. Empata na defesa e ganha no físico. Mano, por incrível que pareça. O Sissoko é mais jogador que o Maquelele. Opa! Temos agora um belíssimo lateral esquerdo. Só que a gente já tem o Riquelme. Mas como é que eu vou rejeitar, né? Não tem jeito. E aí a gente pode fazer o seguinte. Será que se Riquelme faz outra posição? Meio-campo. Quando uma desce, uma meiuca ali cai bem pra ele, tá? Mais zagueiro. Mais meio-campo. Zagueiro. Deixa eu ver. Vamos de meio-campo. Cara, eu queria um futs novo, pô. Sim. Já testei ele. Mas vamos trazer pro time. Cara, um futs novo, Donniei. Um futs novo. Por favor. Eita, Benzema. Caramba, mano. O time deu uma encorpada legal, tá? Só pra falar pra vocês. O time não era nada. Deu uma encorpada nervosa, pô. E Lacazette, Tripiere e Ito. Que isso? Será que eu tento mais uma vez? Que, olha, daria pra fazer um... Aqui é o meio-campo com o Seedorf. Riquelme. Tudo bem que agora o entrosamento vai pro espaço. Mas, né? Daria pra botar eles no começo do jogo e não perder o entrosamento. E botar o Lorente ou até o Sissoko aqui. Ficaria assim o time. Com esse ataque monstruoso. Com esses dois futs na lateral. Mas eu queria um futs novo. Eu vou tentar mais uma vez, vai. Vou tentar mais uma vez. Mais uma tentativa. Estamos aqui, Donniei. Tá, mais uma... Ó, Abdi Pelé. Ele tem um novo futs. Não veio, né? Então eu vou começar aqui com o Cruyff. Deixa o Cruyff aqui centralizado. E já bora pro ataque aqui. Cadê os caras, mano? Opa! Falcão. Falcão não é novo. Não saiu essa semana. Mas eu não testei ele ainda. Não que eu lembre. Pelo menos. Uma cartinha que parece bem interessante, né? Tudo acima de 90. Tirando defesa. Chute colocado. Trivela força no cabeceio. Parece ser muito bom. Deixa o Falcão aqui. Meio-campo central agora. Temos o Benzema. Vamos deixar o Benzema fora dessa. Eu vou pegar aqui o Lorente. Ou o Kimmich. Não, vamos de Lorente. Benzema deixa fora porque ele tem cartinha 99. Se a gente conseguir também seria incrível. Opa! 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 Temos um novo! Senhoras e senhores. O Fred chegou. Tudo bem que tem um De Bruyne aqui. Dói. Dói não pegar o De Bruyne 97. Mas vamos testar o homem, né? O Fred aqui absurdamente brabo. Acabou de lançar. Fresquinho. E eu não sabia que ele tinha saído do Manchester United. Mano, eu tô perdidaço, né mano? Eu tô perdidaço. Ele tá no fundo e baixo. Olha ali, ó. Tamo vendo. Já é uma cartinha com o time dele novo. Dedicação alta no ataque e na defesa. 5 de perna ruim. Joga de volante também. Mano, o ritmo é quase 99 pra meio campo. Então deve ser muito apelãozinho. Ele tem tudo acima de 90 tirando finalização. Jogador consistente. Joga pro time Firula. Olha, promete, rapaziada. Bom, conseguimos já um Futs que eu não tinha testado. E outra, né? Novo. Ih, rapaz. Mais um novo aqui, mano. É essa tática aqui maravilhosa. Córdoba. Mais um. Hoje é dia, hein? Dedicação alta na defesa. 5 de perna ruim. Joga também de lateral direito. Mano, o Córdoba acabou de sair. A gente viu ali, velho. Ou estou enganado. Ele tá ali, né? Acabou de sair no time que a gente viu no início ali do vídeo. Liderança, força do CBC, arremesso longo e joga pro time. Que isso, mano? Já temos 3 Futs aqui, ó. Maravilhoso. Nossa, Doninho. Muito obrigado. Mandou o militão de novo. Cara, só falta vir o Lúcio 98. Ai, ele veio 90, né? Vou pegar o Rafa Marques então. Porque se aparecer o 98, esquece. Lateral esquerdo. Hum, temos o Nuno, né? Sempre está aqui. O famoso Nuno Santos. Sempre aparece nessa tática. E na lateral direita aqui. Ó, não foi ruim também. Klaus tem uma Futs. Poderia ser ele, né? Tem o James. Tem aqui o Emerson também. Cara, eu vou de Klaus. Falta o atacante. O parceiro do Falcão. Rapaz. Será que a gente vai com esse cara aqui ou o Gabriel Jesus? Hum, complicado aqui, hein? Complicado aqui. Esse cara tá ganhando mais entrosamento. Não sei se eu vou pelo entrosamento. Pelo overall. Eu vou pelo entrosamento. Vai, a gente vai conseguir um atacante melhor. E no gol. Poderia vir o Alisson, né? Poderia, mas não veio. Ou o Donnarumma 99, que acabou de sair também. Seria incrível. Novamente vamos pelo entrosamento então. Beleza, 93 com várias cartinhas legais. Vamos pro banco. A gente tem que melhorar esse time ainda. Goleiro reserva descartado. Esquece. Precisamos de lateral esquerdo. Será que a gente tem a sorte? Hum, Grimaldo. Boa, boa. Já fechamos lateral esquerdo. O Nuno Santos sai logo que começar a partida. Aqui não veio ninguém. Então eu vou pegar o Rojo. Agora eu preciso de atacante meio campo ofensivo só pro Cruyff não perder entrosamento. Ó, meio campo ofensivo. Fraco, né? Mas enfim, a gente pode fazer isso. E bota o Cruyff quando começar a partida. Rapaz, o banco tá horrível. Fabinho. Cara, a gente precisa de um atacante. Dona, e aí? Um atacantezinho. Bom, o banco tá horroroso. A gente vai acabar com ele cara 87 lá, velho. Opa, opa, opa. Lateral. Som. Som de atacante. Vamos ter que garantir ele. Garantimos o som. Tudo bem que ele perde entrosamento se eu botar agora. Mas a gente pode botar ele no início da partida. É reta final do draft aqui, velho. O banco de reserva, ele foi bem, bem nerfadinho, né? O time titular foi bom com várias cartinhas novas. Mas o banco foi ruim. Messi, 91. Até interessante, né? Vou pegar esse cara aqui meio campo central. Três cartinhas pra acabar aqui. Boa. Boa. Ah, Donovan não testei ainda. Que maravilha, velho. Que cartinha doida. E o Donovan também é novo, tá? Eu tive até que ver o print que eu tinha tirado aqui dos novos futos. Tá aqui, ó. Donovan, 96. Então a gente consegue três. O Fred, o Donovan e o Córdoba. Sensacional. E ele joga de meio campo ofensivo e atacante. Então a gente vai usar ele no ataque com certeza. E, mano, que cartinha linda também, tá? Se liga. Cinco de fintas. Dedicação alta no ataque. Ele joga de meio campo direito, meio campo ofensivo e atacante. Tem ali, ó, um ritmo 98, finalização 98, condução 97, armador, tribulador em velocidade, chute trivela. Uma cartinha que promete muito. Mais um futos, hein? Que maravilha. Opa. 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 Messinho 98. Pronto. A gente tava reclamando de ataque. A gente tá muito bem de ataque agora, mas muito bem. E vamos fechar com quem? Fechamos aqui com o Ito. É, o Ito. Vamos fechar com o Ito. Nosso maior problema é o goleiro. A gente não teve um goleiro bom no banco de reserva, nem no time titular. Esse cara vai ter que catar tudo pra gente. O time ficou com 92 de classificação. A gente vai fazer algumas alterações quando começar a partida. Mas tô muito feliz que a gente conseguiu muito futs novos, tá? E eu... Mano. Nossa. Quando sai um evento novo assim, eu quero ter essas cartinhas, eu consigo. Cara, eu fico realizado. Na moral, mano. Na moral mesmo. Vamos pegar o português aqui. Deu mais entrosamento. Aí, ó. Messi 98, Fred Córdoba. Não se esqueça, rapaziada. Me siga lá no Instagram pra você participar do sorteio do EA FC 24 quando o jogo lançar. Lucas S. Cordeiro. O link tá na descrição. Vai lá. Vai seguindo. Deixa eu ver o nosso time aqui. Adversário. Ataque bom, hein? Ataque bom. Agora é o seguinte. O Donovan vai entrar aqui de meio campo ofensivo. O Messi vai ser o nosso atacante do lado do Falcão. O Nuno Santos sai e entra o nosso amigo Grimaldo. Vamos ver se vai fechar o time. Vai embora, vai embora. O Santos, fala dele. Já pensou? Ai, que passo horroroso, hein? Passo horroroso, hein, mano? O atacante fez o movimento totalmente errado ali. Nossa, que bola nas costas ali, mano. Boa, de novo. Rafa Marques tá bloqueando tudo. Boa, Messi. Boa, Messi. Boa, Messi. Vamos. Jogadaça do Messi, mano. Jogadaça do Messi. Colace. O Falcão é artilheiro, né? Tá ali pra isso. Bola sobrou no meio, mano. Meu zagueiro deu o bote, conseguiu tirar, mas a bola voltou pro adversário. O Coutinho fez, então tá tudo bem, né? Não dá nem pra ter raiva. O gol do Coutinho tá tudo bem. Vai embora, Falcão. Vai embora, Falcão. Ai, mano. Demorei um pouquinho. Ô, que isso, mano? Que recuo foi esse, hein? Tá maluco. Hum, golaço. Que golaço. O equilíbrio melhor entre os setores do campo vai ser fundamental pra uma reação no segundo tempo. Vai, Messi. Defesaça, mano. Defesaça. Faz o gol, faz o gol. Ai, pegou, mano. Pegou. Quem vai encabeçar pra gente essa? Ah, não deu. Bora, Klaus. Foi falta, né, seu juiz? Boa jogada. Faz o gol. Pra fora. Não pode perder, mano. Nossa, já era. Depois desse gol, a gente não ganha mais. Cara, o gol mais perdido da história. Eu até comemorei, velho. Porque, mano, como é que vai perder um gol desse? O jogo é difícil. Tava muito, muito fácil fazer esse gol, velho. Na moral. Que vacilo. Bola nas costas total, hein. Ah, não, meu goleiro. Oxe. Quem não faz, leva. É isso. Quem não faz, leva, né. A gente teve a chance de empatar o jogo. O jogo pegado. O cara joga bem pra caramba. A gente não fez. Tomamos esse gol bobo. Nossa, não entra, velho. Na trave. Na trave, mano. Não é acreditável. Como é que não entrou, né. Enfim, 3 a 1, tipo, um cara bravo. Uma pena, mano. Uma pena, porque a gente tava cheio de cartinha da hora, boa, né. E que eu tinha tirado pela primeira vez. Só que a gente teve chance também de empatar e fazer até mais gol. Ele chutou mais, ele jogou mais. A gente teve chancinha, né. Se a gente faz aquele gol de empate lá e ficar 2x2, que o Messi perdeu na cara, talvez as coisas teriam mudado, né. Talvez a gente teria ido mais pra cima e ter conseguido até uma virada. Mas foi da hora de testar essas cartinhas. E vamos continuar caçando. Tamo junto e até mais.